Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei tudo ao meu redor Só assim enxerguei e agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos o amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de tão longe e bela A esperança que ardei, calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você que me curou Quando o mal partiu E que algo em mim mudou No momento em que quis ficar junto de ti E agora sou feliz Pois eu tenho um bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos o amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que ardei, calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu E a dor saiu Foi você que me curou Quando o mal partiu E que algo em mim mudou No momento em que quis ficar junto de ti E agora sou feliz E agora sou feliz Pois eu tenho um bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos o amanhecer É o meu abrir de olhos o amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que ardei, calor Você é a tradução do que é o amor Na, 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 na La, la, la E aí